É muito justo que aqueles que colocam-se à frente como escudos de cada um de nós tenham condições de ter uma defesa jurídica. Eu venho hoje parabenizar a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, no dia de hoje, a Polícia Civil capturou um líder de facção e, pasmem, meus senhores, condenado há 30 anos, estava no regime semiaberto. Esta palhaçada que a gente tem que trabalhar para poder valorizar, sim, os verdadeiros heróis do nosso Rio Grande. Hoje, parabenizar na pessoa da chefe de polícia, a delegada Nadine, o delegado Arthur Raude, do nosso DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Acermiei um projeto de lei que justamente tenta acalentar um pouco os anseios dos nossos policiais militares, dos nossos bombeiros, SUSEP, IGP, Defesa Civil, que é que a mesma Defensoria Pública atenda, juridicamente falando, os nossos policiais. Acredito, senhor presidente, que é muito justo que aqueles que colocam-se à frente como escudos de cada um de nós tenham condições de ter uma defesa jurídica. Para quem não sabe, conheço casos de policiais que venderam seus bens para poder pagar um bom advogado. Então, venho aqui parabenizar a nossa Polícia Civil por esse fato em particular, verdadeiros heróis da sociedade gaúcha que colocam a sua vida à frente, pedir aos senhores que apoiem, como a própria Defensoria Pública já comentou, que vai apoiar para que a gente possa prover esse auxílio jurídico, essa Defensoria, porque nós temos defensores capacitados, qualificados, esta mão de obra tem que vir para o lado do bem. E esses criminosos, sim, serem condenados de forma justa, deputado Edson Brum. Um criminoso tem que entender que ele, sim, tem que perder a liberdade e não nós. Vamos em frente, ajudar e apoiar aqueles que merecem. Muito obrigado.